Convido agora a Letícia, nossa garota da sorte, para que ocupe sua posição todo pronto para o sorteio da Timi Mania, concurso 1533. Muito bem. Você segue acompanhando a nossa transmissão por meio dos perfis da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. A sorte está no ar para os apaixonados por futebol, é o sorteio da Timi Mania. Aqui temos o Globo número 1 com suporte abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80, serão sorteadas 7 dezenas e em seguida o Globo será reabastecido para o sorteio do Timi do Coração, que possui o mesmo universo de números da Timi Mania. É importante lembrar que na Timi Mania você ganha se acertar de 3 a 7 números ou se acertar o Timi do Coração. Este é o concurso número 1533 da Timi Mania, com o prêmio estimado em 1 milhão e 800 mil reais. O valor exato de premiação será divulgado após o rateio entre as apostas vencedoras dos prêmios fixos. Bem, fique de olho na sua aposta do início ao fim do sorteio, para conferir, validar cada procedimento desse sorteio. Estão aqui dois auditores federais do Ministério da Economia, Astrogildo Silva Queiroz e Francisco Wagner Silva. Vão validar cada procedimento desse sorteio da Timi Mania. Agradecemos também a Letícia, nossa garota da sorte, nos auxiliando neste sorteio. Tudo pronto, apostas em mãos, bolas posicionadas. Boa sorte para você que apostou. Vamos começar. Valendo! Globo carregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Timi Mania. Estamos na torcida. Boa sorte para você que apostou. Vamos chamar o primeiro número. Bola marrom, número 34. Marrom, 34. E aí, começou marcando. Vamos seguir sorteando. Na Timi Mania você ganha a partir de três acertos. Bola vermelha, número 41. Vermelha, 41. O globo girando, você chamando. A sorte chegando. Bola azul, número 75. Azul, 75. O prêmio estimado hoje na Timi Mania é de 1 milhão e 800 mil reais. Bola branca, número 60. Branca, 60. Foram sorteados quatro números, faltam três. Este é o concurso número 1533 da Timi Mania. Fique atento. Bola branca, número 70. Branca, 70. Falta pouco, faltam apenas dois números. Pode chamar que a sorte vem. Vem sorte, vem sorte. Bola preta, número 17. Preta, 17. Sua sorte pode vir com este número. Vamos chamar o sétimo e último número da Timi Mania. Está na tela. Bola vermelha, número 01. Vermelha, 01. Vamos confirmar as sete dezenas sorteadas no concurso 1533 da Timi Mania. Confira comigo, 34, 41, 75, 60, 70, 17 e 01. Os auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Primeira etapa da Timi Mania realizada, validada por nossos auditores do Ministério da Economia. Agora passaremos à segunda etapa. Você tem mais uma chance de ganhar, conforme explicamos. O Globo agora será reabastecido para o sorteio do Timi do Coração. O Alexandre, nosso colega da Caixa, Letícia, nossa garota da sorte, vão realizar este procedimento de reabastecimento do Globo, recolhendo as sete dezenas sorteadas na Timi Mania e colocando-as no suporte em cima do Globo número 01. Lembrando que este é o sorteio do concurso 1533 da Timi Mania, com o prêmio estimado em R$ 1,8 milhão. Para o sorteio do Timi do Coração são utilizadas também 80 bolas, numeradas de 01 a 80, ou seja, o mesmo universo de números da Timi Mania. Sendo que cada número corresponde a um time de futebol, conforme a tabela de times exposta na tela da TV. Vamos acompanhar aí o procedimento de reabastecimento do Globo número 01 para o sorteio do Timi do Coração. Nossos auditores atentos também a este procedimento, o Astrogildo Silva Queiroz e o Francisco Wagner Silva, auditores federais do Ministério da Economia. Tudo pronto? De olho na sua aposta. Estamos na torcida. Qual é o seu time do coração? Vamos lá? Bolas posicionadas. Valendo! Globo recarregado, embaralhando 80 bolas numeradas de 01 a 80. Sorteio do Timi do Coração. Bola preta número 67. Preta 67. E o Timi do Coração é São Raimundo do Amazonas. São Raimundo do Amazonas é o Timi do Coração. Os senhores auditores confirmam? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. Era o que você esperava. Sorteio da Timi Mania realizado, validado pelos auditores do Ministério da Economia. Agora é só ficar atento, ficar atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, todos os resultados serão publicados. Aí você poderá saber de onde são as apostas vencedoras, se o prêmio está acumulado. Acesse loterias.caixa.gov.br.